O combustível voltou a ser assunto esta semana depois que o governo anunciou um aumento no preço pago pelo litro da gasolina. A elevação desagradou muita gente. Veja na reportagem. O objetivo deste aumento é ajustar as contas públicas e a equipe econômica do governo federal pretende arrecadar cerca de 20,6 bilhões de reais só em 2015. Porém o consumidor não está nada satisfeito em ter que pagar a conta mais uma vez. Não tem gasolina para trabalhar, mas não, nem para andar. Para muita gente este aumento é um absurdo e sem justa causa. Para alguns resta agora deixar o carro em casa e procurar outras alternativas. Quase 4 reais o litro da gasolina. É um absurdo, né? Está complicado, tem que deixar o carro em casa? Ah, está complicado. Viajar nem pensar. Só ficar em casa mesmo, aproveitar a casa mesmo. É um absurdo. Ninguém dá conta de andar mais de carro, não. Ninguém anda discreto, de a pé. Para outros, o aumento do combustível traz também muitos outros transtornos e afeta também outras áreas. Para este consumidor, o novo preço vai se transformar em uma cadeia de aumentos em outros produtos. Flávio, você estava sabendo do novo aumento? Sim, fui informado antes. O que você achou aí desses quase 4 reais o litro? Isso para a economia é péssimo, né? Além de aumentar o custo na produção, o transporte, todas as mercadorias que iriam transportar no Brasil todo, vai subir, né? É horrível para todo o Brasil em si. A média do preço do litro da gasolina aqui em Unaí, depois do reajuste, foi para 3 reais e 90 centavos. Bem acima do que era praticado na mesma data do ano passado. Obrigado. Obrigado.